É casado, pai de dois filhos. Filho do casal de médicos, a infectologista Maria Ivete Castro e o professor Marcos Boulos, da Faculdade de Medicina da USP, é bacharel em filosofia, psicanalista, professor, mestre em psiquiatria, ativista político e escritor. Um dos principais líderes de esquerda do país faz parte da coordenação do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto. Já foi preso e solto no mesmo dia, em 2017, por desobediência e incitação à violência durante a reintegração de posse de um terreno invadido. Ganhou destaque em 2003 na ocupação de uma área de uma montadora em São Bernardo do Campo. Disputou a presidência nas eleições de 2018 e também concorreu à Prefeitura de São Paulo em 2020. Foi ao segundo turno, mas perdeu a disputa para Bruno Covas, do PSDB. Nesta eleição, recebeu mais de um milhão de votos. É o deputado federal eleito mais votado de São Paulo. Para entrevistar o Guilherme...